Eu lembro da fotografia Eu lembro da fotografia Eu lembro da fotografia Brincando na neve em Dublin O mesmo sorriso A mesma melancolia E num telefone outro dia Cagalhadas no bar em Sofia O mesmo desprezo A mesma ironia Aqui de tão longe eu sinto A mesma distância de antes Cantar sobre as placas docentes Viver nas tavernas de lama Olhando a rua vazia Pensando em mudar de casa O mesmo motivo A mesma incerteza A mesma melancolia Eu lembro da fotografia Você e o céu de Glasgow O mesmo sorriso A mesma fisionomia Eu lembro da fotografia Recebi uma carta tardia Num guardanapo De um bar de pele A mesma tristeza A mesma caligrafia Eu lembro da fotografia Eu lembro da fotografia Pensando em mudar de casa Pensando em mudar de casa O mesmo motivo A mesma incerteza Pensando em mudar de casa A mesma melancolia Semana A mesma A mesma A mesma Eu lembro da fotografia E a mesma Eu lembro da fotografia Eu lembro da fotografia A mesma Obrigado.